E outro homem também foi esfaqueado, mas não resistiu aos ferimentos. Esse caso vem da cidade de Aimorés, no fim de semana. A vítima de 25 anos, segundo uma testemunha, teria furtado uma gaiola com um pássaro na casa dos suspeitos. O Miguel Brasta de volta para falar com a gente, Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, este crime foi registrado no distrito de Santo Antônio do Rio Doce. A vítima é Sávio José Mutes, de 25 anos, que foi encontrada morta nos fundos de uma residência com vários ferimentos provocados por facadas no fundo de uma casa. De acordo com a polícia militar, a vítima estava com a gaiola na mão, em sei, quando apareceram duas pessoas em uma motocicleta. Uma delas desceu e começou a atacar o rapaz com vários golpes de faca. Uma terceira pessoa também apareceu no momento, só que nesta hora a vítima conseguiu fugir, mas acabou indo para os fundos de uma casa onde morreu. A polícia procura por estes suspeitos e, segundo a PM, são três homens, um de 25 e outro de 31 anos, que são irmãos, e o pai deles, um homem de 54 anos. Ainda conforme a PM, as informações apontam que a motivação para este crime seria porque o rapaz teria furtado uma gaiola com pássaros e, depois, teria cobrado das vítimas do furto um valor de dinheiro para devolver o material. Mas também teria alegado que havia comprado o material de uma pessoa desconhecida. Agora, a polícia segue em rastreamento para localizar e prender o trio suspeito deste crime. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Boa noite para você.